Oração da manhã e para todo dia 16 de maio de 2024, quinta-feira, São Patrício e Salmo 70, para sua proteção e de seus afetos, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai Todo-Coderoso. Fique conosco até o final das orações para receber integralmente os efluvios benéficos de nossa egrégora. Nós oramos por você, amém. Queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas, como vocês estão? Desejamos a todos um ótimo dia e é com felicidade que nos unimos para iniciar essa bela manhã com uma linda oração. Vamos pedir ao Senhor que nosso dia seja abençoado. Não importa onde você esteja, oremos para que todos vocês sejam abençoados e protegidos. Nossa frase do dia é, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível. E de repente você estará fazendo o impossível, diz São Francisco de Assis. O importante na vida é não se entregar ao desânimo por nenhuma dificuldade, seja de que tipo for, e a melhor forma de seguir em frente é sempre agir, dentro de suas condições e capacidades. Oremos agora por sua proteção e prosperidade, amém. Oremos agora por sua proteção e prosperidade, amém. Escreva agora nos comentários o seu nome, de seus familiares e entes queridos para a máxima proteção, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor Deus de bondade, nesta quinta-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Muito obrigado pela luz que vem do Teu Espírito Santo. Eu te peço, Senhor, que sempre ilumine meus passos e meus caminhos com o brilho da Tua sabedoria. Dá-me bom senso, lucidez e discernimento para não me entregar a falsas ilusões. Protege a minha família e a todos os que eu amo de qualquer falha ou engano. Mostra-me sempre a beleza da Tua verdade e do Teu amor, para que eu possa ser instrumento da sabedoria que vem de Ti. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Oração de proteção de São Patrício. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo graças a Seu batismo, com a força de Sua crucificação e morte, com a força de Sua ressurreição e ascensão, com a força de Seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor do querubim, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, Sua grandeza que me apoia, Sua sabedoria que me guia, Seu olho que me cuida, Seu ouvido que me escuta, Sua palavra que me fala, Sua mão que me defende, Seu caminho para segui-lo, Seu escudo para proteger-me, Sua eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam mal, longe ou perto, só o acompanhado. Invoco hoje todos estes poderes para que se levantem entre mim e estes males, contra todos os cruéis e infames poderes que desejam o mal para meu corpo e alma, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços de bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo o conhecimento que corrompa o corpo e a alma. Cristo que me proteja hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, ser ferido para que assim venha a minha abundante consolo. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando durmo, Cristo quando descanso, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de quem fale de mim, Cristo em todos os olhos que me veem, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força, e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. Salmo 70 Socorro Divino Apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor, apressa-te em ajudar-me, fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma, voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal, virem as costas como recompensa da sua vergonha aos que dizem, ah, ah, folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado, apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador, Senhor, não te detenhas. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de quarta-feira Eu sou grata por tudo o que tenho e por tudo o que está por vir, que me fará cada vez mais próspera, assim seja. Mantra do mês de maio, eu sou capaz de conquistar tudo o que desejo, e me esforçarei para alcançar meus objetivos, assim é, e assim será. Amém. Minha vida é repleta de bênçãos, saúde, prosperidade, amor e poder, em 2024 e para sempre, assim seja. Amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Nossos agradecimentos especiais, a todos que rezam conosco, e também ao apoio recebido com valeu demais, super chat e super stickers, que nos proporcionam levar cada vez mais conforto e orações às irmãs e irmãos do mundo inteiro. Que o Senhor vos abençoe, agora e para sempre, assim seja. Amém. Irmãs e irmãos, juntos em oração somos mais fortes, reze conosco a oração da noite, hoje às 18 horas, que o Senhor te abençoe e proteja, agora e para sempre. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo e se tornando membro de nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe, e aos seus entes queridos, agora e para sempre. Amém. 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 Amém.